Eita menino, isso é forma de pisada pra tocar no seu paredão Uma alozão pro meu parceiro Falcão Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra O moço não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Coitado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Coitado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Eita menino, isso é forma de pisada, é pra brocar nos paredões O nome dele é do Teclas Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Ou não dá mais, era uma briga em cima da outra Ou moço não dá mais, era uma briga em cima da outra Ou vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Coitado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Coitado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Coitado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Coitado pra elas, não te dá perdida e vem aqui me dar Eita, porra, mão de pisada É pra abrocar os paredões Vai, pavim Eita, swingão Essa é forra, mão de pisada E hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou levar as novinha pra escutar o gemidão Eu me amarro do teu jeito e tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a mojada Tocando esse corró, tem que respeitar a pegada Gatinha, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o porrozão Gatinha, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o porrozão Eita, swingão Isso é forra, mão de pisada Pra tocar nos paredões O nome dele é Edu Teclas E hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou levar as novinha pra escutar o gemidão Eu me amarro do teu jeito e tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a mojada Tocando esse corró, tem que respeitar a pegada Gatinha, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o porrozão Gatinha, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o porrozão Eita, menino É forra, mão de pisada Pra brocar no seu paredão O nome dele é Edu Teclas Bota a bebida pro roqueiro Que o roqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr A foneira puxa o fode Que o roqueiro quer dançar Até o dia glarear Eita, menino Isso é forra, mão de pisada Pra tocar nas roquejadas de todo o Brasil Segura o swing O nome dele é Edu Teclas Os liturinho e o uísque Eu tô levando é de caixa Pessoa cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmantelo E paredão na pista Hoje é a parra do vaqueiro Os liturinho e o uísque Eu tô levando é de caixa Pessoa cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmantelo E paredão na pista Hoje é a parra do vaqueiro Bota a bebida pro roqueiro Que o roqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Caponeiro, puxa o fone Que o roqueiro quer dançar Até um dia glarear Eita menino, isso é forma de pisada É pra brocar nos paredões O nome dele é Edu Teclas Os liturinho e o uísque Eu tô levando é de caixa Pessoa cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmantelo E paredão na pista Hoje é a parra do vaqueiro Os liturinho e o uísque Eu tô levando é de caixa Pessoa cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmantelo E paredão na pista Hoje é a parra do vaqueiro Bota a bebida pro roqueiro Que o roqueiro quer beber Quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo Que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Caponeiro, puxa o fone Que o roqueiro quer dançar Até um dia glarear É forró bom de pisado, menino Segura a pressão É na pegada dos forqueiros Essa é pra tocar na zaquejada, hein padrinho Uh! 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 Essa menina é corba de pisada, é pra tocar nos finais Essa menina é um problema, é cheia, esquema, é complicada Você pensa que ela é calma, não é só que tem a mãe E barruada, fala que vai pra casa das amigas, mente pra mãe E pro pai, motorando o topo baixo, parece minha menina E sai, hoje vai chamar do probleminha, ou vai Hoje a gata vai perder a linha, hoje vai curtir com as amiguinhas Hoje o negócio vai ficar bom, hoje vai chamar do probleminha, ou vai Hoje a gata vai perder a linha, ou vai Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai rebolar no paredão Mexa a raba, mexa a raba, mexa a raba Mexa a raba, mexa a raba É bola gostosa até o chão Mexa a raba, mexa a raba Mexa a raba, mexa a raba Essa menina é um problema É cheia de esquema É complicada Você pensa Que ela é calma Mas só que tem arma De pipa a ruada Fala que vai Pra casa das amigas Mente pra mãe E pro pai Outra roupa Do baixo Parece uma lenha Meninha e sai Hoje vai chamar no probleminha Ou vai Hoje a gata vai perder a lenha Hoje vai curtir com as amiguinhas Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar no probleminha Ou vai Hoje a gata vai perder a lenha Ou vai Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai rebolar No paredão Mecha a raba 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 É bala gostoso até o chão É forró Bom de pisado Menino Pra tocar nos paredões Toca que é sucesso Estourou, estourou Eita menino Essa é pra se apaixonar Vem com forró Amor de pisada Amor não é segredo Entra a gente E o meu término É recente E você tá arrumando O que ela revirou E esse sentimento Pentente Existe mais A minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia Ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame De meu negro E ainda não me chame De bebê Porque era assim Que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil De esquecer E ainda não me chame De meu negro E ainda não me chame De bebê Porque era assim Que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil De esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda ela me chama de veneiro, ainda ela me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda ela me chama de veneiro, ainda ela me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eita suingão, isso é forma de pesada Vem balançar O nome dele é do Teclas E ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar onde ela errou E ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando um abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Mas ela quase ficou entre você e eu Eu disse foi quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância eu tô quase É tipo ida e volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando um abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Mas ela quase ficou entre você e eu Eu disse foi quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância eu tô quase É tipo ida e volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Eita swingão Isso é forro bom de pisada Pra brocar nos paredões O nome dele é do Teclas Uma lousa pro meu parceiro Falcão Tamo junto Uma lousa pro meu parceiro Júnior Eita swingão Isso é forro bom de pisada É pra tocar no seu baridão O nome dele é do Teclas Eu vou ser de lá e eu de cá Olha no mesmo céu Ele está sendo eu Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olha no celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar Alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você Puxa Duduzão Eita menino Isso é forro bom de pisada Pra tocar no baridão E você de lá e eu de cá Olha no mesmo céu Olha no mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Não tem nenhum espaço pra eu amar Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você É nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Puxa Duduzão Eita menino É forro bom de pisada Pra tocar no seu parelhão Essa é estúdio Eita menino Esse é forro bom de pisada E essa é nossa, hein? O nome dela é do Teclas Eu me apaixonei Por uma rapariga Rapariga essa que acabou com a minha vida Eu tava lá em casa Quando tudo aconteceu Ela e minha mulher Conversando sobre eu Eu tava lá em casa Quando tudo aconteceu Ela e minha mulher Conversando sobre eu E a rapariga começou a me olhar E minha mulher começou a se ligar E a rapariga começou a se ligar E a rapariga começou a se ligar A rapariga E a rapariga exibida Que acabou com a minha vida A rapariga exibida Eu me apaixonei por uma rapariga Rapariga essa que acabou com a minha vida Eu me apaixonei por uma rapariga Rapariga essa que acabou com a minha vida Eu tava lá em casa quando tudo aconteceu Ela e minha mulher conversando sobre eu E a rapariga começou a me olhar E minha mulher começou a se ligar E a rapariga começou a me olhar E minha mulher começou a se ligar Eu disse ra, ra, rapariga, rapariga exibida Que acabou com a minha vida Ra, ra, rapariga exibida Ô rapariga, essa que acabou com a minha vida Ra, ra, rapariga exibida Ô rapariga, essa que acabou com a minha vida A rapariga exibida, o rapariga essa que acabou com minha vida É forró bonitinho pisada, pra tocar no seu paredão O nome dele é do Teclas, puxando a pressão, puxando a pressão Esse é o repertório mais diferente do Brasil Forró bonitinho pisada Hoje eu vou chegar chegando, melói se preparando Para flutuando no bar, pra ele não se atrasar Tudo e buzina, carro com a cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira, depois já tem que ir lá Dora o som do carro aí, hoje eu vou mandar desenho Eu já tô vendo O vara novinho da cena, eu já tô vendo O vara novinho da cena, vai descendo, vai descendo O vara novinho da cena, vai descendo, vai descendo O vara novinho da cena É forró bonitinho pisada Segura o swing da pisada, pavinho Hoje eu vou chegar chegando, melói se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com a cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira, depois já tem que ir lá Dora o som do carro aí, que hoje eu vou mandar desenho Eu já tô vendo O vara novinho da cena, vai descendo, vai descendo O vara novinho da cena, vai descendo, vai descendo O vara novinho da cena, eu já tô vendo O vara novinho da cena, vai descendo, vai descendo O vara novinho da cena, vai descendo, vai descendo O vara novinho da cena É forró bonitinho pisada, pavinho E vem no swingão, vem no swingão O nome dele é do Teclas Esse é o Teclado eixo moral É show, papai Eita swingão, isso é forma de pisada Me chama de cachorro e diz que eu não falo nada Se eu dou uma saídinha diz que não, preciso mais voltar Eu sei que não sou santo, mas não preciso exagerar E se for pra ser assim, eu prefiro ficar só Só de olho nas novinhas Não tiro o olho das novinhas Só de olho nas novinhas E se for pra ser assim, eu prefiro ficar só E se for pra ser assim, eu prefiro ficar só Isso é forma de pisada E o nome dele é do Teclas E o nome dele é do Teclas Esse é estourar Eu prefiro ficar só de olho nas novinhas Não tiro o olho das novinhas Só de olho nas novinhas E se for pra ser assim, eu prefiro ficar só É forró bom de pisada É pra tremer os paredões O nome dele é do Teclas Esse é estúdio E produções musicais O Alas, o meu parceiro Falcão O Alas, o meu parceiro Falcão Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite de dia Bate descompaçado numa aventura Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite de dia Bate descompaçado numa aventura Eita, suingão É forró bom de pisada Pra tocar nos paredões O nome dele é do Teclas Esse é estúdio Eu sei que você não quis me fazer chorar Eu sei que você não quis me fazer chorar Eu sei que você não quis me fazer chorar Eu sei que você não quis me fazer chorar Eu sei que você foi sincera demais Eu sei que você não quis me fazer chorar Eu sei que você não quis me fazer chorar Eu sei que você não quis me fazer chorar Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite de dia Pra te descompassar, tua rede Eita sonhão, é forma de pisada, é pra provocar nos paredões E faz uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende Me manda um mensagem, você visualiza, e você não responde E quer machucar, machuca, depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar, me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, já entra chata pra me mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar, me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, vou tratar chata pra me mesa Eita sonhão, é forma de pisada, tá provocando os paredões E faz uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende Me manda um mensagem, você visualiza, e você não responde E quer machucar, se quer machucar, se quer machucar, depois facilita Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar, me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, já entra chata pra me mesa Gente, se liga, é forma de pisada pra provocar os paredões Igualmente olhando teclas E hoje eu vou me embriagar, já entra chata pra me mesa E hoje eu vou me embriagar, já entra chata pra me mesa E hoje eu vou me embriagar, já entra chata pra me mesa